Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui com Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série né mano A série que eu curto tanto aí de Far Cry, tranquilo mano? É, se você gosta da série já sabe né, já vai deixando aquele like aí também pra tá fortalecendo E se ainda não é inscrito no canal mano, seja muito bem vindo e já se inscreve aí Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, fechou mano? É, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu galera Era pra ter saído um vídeo de Far Cry esses dias mano, tá ligado? Era pra ter saído um vídeo de Far Cry esses dias Foi o vídeo onde eu cacei um animal raro mano, que foi o elefante, o sete pele né galera? Pro senhor chifão Só que o vídeo bugou mano, aí eu não consegui tá postando o vídeo, beleza? Mas como vocês podem ver aqui ó, vou aqui na parte de criação E vou mostrar pra vocês aqui ó, bolsa de explosivos Próxima melhorias, ingrediente Couro de sete pele, que foi o elefante raro galera Eu tô aqui com a pele, entendeu? Eu tentei voltar e tentar fazer de novo, só que eu não consegui porque já tinha salvado galera o jogo Aí não dava pra gravar de novo, beleza? Peço desculpa aí a vocês mano, mas foi um bug aí do jogo, fechou? E hoje mano, a gente vai tá caçando a pele de outro animal raro né mano? Que se eu não me engano é o urso né galera? Uma pele de um urso raro aí E a gente vai ter um pouco de trabalho né mano? Só que antes de caçar a pele desse urso, a gente vai tá salvando uns reféns galera Que se encontra, que esse cara aqui vai passar a localização deles pra gente agora Vamos entrar aqui ó E aí parceiro? Tranquilidade? Me fala aí o que que tá acontecendo Só isso então né? Vou lá ajudar eles galera Vamos lá e ajudar os reféns, beleza? Como sempre né mano, eu creio que a gente tem que salvar É, eu creio que vai ter 4 reféns e a gente tem que salvar no mínimo 2 Mas é claro que eu vou tentar salvar os 4, beleza mano? Porque missão dada é missão cumprida Tranquilo? Vocês podem ver aí ó, que o gráfico agora tá show mano O gráfico do jogo aí agora tá show, não tá? Pois é mano, eu dei isso aí tudo a Blue Sky informática Que nos forneceu a 1070 lá né mano, aquela GTX 1070 que eu fiz o unboxing Se você não viu o unboxing da 1070 O link tá aparecendo aí ó, entendeu? O link do card tá aparecendo aí pra você agora mesmo Vai lá no canal da Blue Sky informática e se inscreve galera Porque a gente tem que tá tentando chegar a 70 mil inscritos lá Fechou mano? E eu conto muito com a ajuda de vocês Porque se conseguir galera, quem vai ser beneficiado depois vai ser a gente Vai ser bem, vai ter mais melhorias aí pro canal Fechou mano? E se você tá precisando comprar um PC, é lá também mano Opa, cuidado com aquele sniper, ele quase viu a gente galera É aqui que os reféns se encontram mano ó Ali ó, já vi um refém Só que eu queria achar todos os inimigos né mano Ó, tem um carro rodando pra lá e pra cá Meu Deus do céu Nossa, olha lá um sniper lá Eu não tinha visto aquele dali mano Você aqui ó, mais feio, mais bom, mora longe Deita aí e fica calado Sem falar que eu te matei Você também fica deitado aí E você Também fica deitado aí E agora galera Eu matei 3 snipers, entendeu? E eu tô com medo de ter mais inimigos Deixa eu recarregar aqui minha arma Tô com medo de ter mais inimigos Galera, se tiver mais inimigos A gente vai ter um pouco de dificuldade Então vamos começar a derrubar pelo aquele carro ali né mano Opa, o carro passou por dentro mano Opa Dei o tiro, mas não derrubei ninguém galera E eles nem perceberam que tomaram um tiro ali no carro Quer ver ó Ó, derrubei um cara lá do carro Ó, ó Virou Derrubei Derrubei o motorista do carro também galera E aí Matei todos que estavam na minha vista E mesmo assim não liberou né mano Significa que tem mais inimigos A gente só ainda não encontrou Ali ó Achei um inimigo lá dentro cara Se for só ele Eu vou lá matar ele da melhor maneira possível De pistolinha cara Do jeito que eu gosto Tá tranquilo? Só que eu não sei se é só ele não Então eu vou ir na calma aqui Porque eu não quero ser avistado E porque quando eles avistam a gente Eles Tentam matar o máximo de reféns Que eles conseguem mano Se ligou? Deixa eu entrar aqui mano Ó Opa Olha lá um refém amarrado ali Opa Tem dois inimigos galera Tem dois ó Opa Opa Não mata não Não mata não Caraca galera Quase que eles conseguiram matar os reféns mano Você viu? Olha aqui ó Todos os reféns foram salvos Esse cara aqui ó Esse vacilão aqui Já tinha começado a atirar neles mano Deixa eu desamarrar eles aqui Ah então você podia ter morrido então né Seu lazarinha Cadê galera ó Vamos desamarrar os reféns aqui Que a gente conseguiu salvar mano Cara velho Quase que eles mataram os reféns galera Fui tentar fazer gracinha Achei que tinha só dois inimigos Mas tinham três Aí agora esses reféns vão tudo morrer Pra esses lobos aí Que estão latindo aí Que estão ruivando né Sei lá como é que fala Vocês vão ver o que eu tô falando Beleza galera ó Parece que o animal raro Que a gente vai ter que caçar agora Deixa eu ver aqui ó A gente vai pegar a localização dele Na vila Nessa vila aqui mano ó É Deixa eu ver o nome dessa vila Mina Kel Pradana Vamos teletransportar pra lá Bora Aí já cheguei aqui na mina Aqui galera ó Deixa Ah não me faz raiva não Pelo amor de Deus Vamos sair aqui galera Porque é lá fora Ah essa mina aqui Foi aquela que eu dominei Que eu conquistei ela galera Em live Era um posto avançado Tá ligado E conquistei só com essa pistolinha aqui mesmo Que eu tô usando agora ó Foi top mano Foi top Você viu a live Deixa a hashtag Eu vi a live Beleza Pra mim tá sabendo ó Tô citando o carro Não de boa Olha aqui galera ó Mostre seu verdadeiro Mostre seu verdadeiro Eu obtendo a pele do urso fantasma Um urso raro Para o traje do senhor Chifon Então bora lá né galera Senhor Chifon Peguei o seu desenho Pra pele de urso Oh Acho que vai destacar Sua personalidade É áspero Um pouco chato Mas uma criatura das montanhas E cheia de violência indomada É Obrigado Acho que nunca me vi Como um urso Você não vê Às vezes só acontece Encontrará sua presa Numa caverna Não muito longe De uma cabana velha Seja feroz E boa casa Ai mano Caraca galera Tô bem ali Tô bem ali Tentando pegar o carro Emprestado Velho Aí chegou inimigo aqui ó Tava o senhor Chifon Tava falando Tá louco mano Vamos a pé mesmo né Vocês ficam me... Eita Caraca mano Explodiu de novo Tava tentando pegar o carro Emprestado E... Ai mano Achei que eram os lobos Aí chegou o inimigo ali ó Do exército real Tive que pregar a bala neles Mas sem querer eu matei os... Os caras lá do caminho dourado Também mano Mas não foi intencional não galera Vamos correndo aqui ó Que a gente vai ter que se equipar Beleza Pra depois tá indo lá Caçar o urso mano Eita Ó o ataque da onça pintada Prazer Serjão Berranteiro Serjão Berranteiro Matador de onça pintada Aqui mata Aqui tem coragem Vamos esfolar ela galera ó Cê é louco mano Tava atacando um... Sei lá Uma cabra Sei lá o que era aquilo E eu tô aqui com a minha doze Ixi é a águia mano Deixa eu sair vazado aqui Deixa que pega eles Eu não Tá sem... A gente tá sem metro do local aqui galera ó Vamos ir rápido lá mano Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê Cadê, cadê, cadê Aqui mano ó Poxa tem até um corpo aqui mano Ah a gente vai ter que caçar ele de doze Tranquilo Beleza Vamos pegar a doze aqui mano ó Deixei uma doze potente Pra pegar essa doze aqui ó Apesar que ela não é muito ruim não Mas vamos recarregar ela aí né mano Tem nada aqui que eu possa tá pegando Pra gente vai precisar não Não, não tem galera O urso tá 64 metros daqui mano Então bora lá né galera Bora lá, bora lá Ah, opa Já escutei barulho de urso já mano ó Já tô escutando barulho de urso já Deixa eu só fazer um negócio aqui antes galera Aí ó Eu retirei os mapas galera Retirei o mapa entendeu A barra de saúde Olha que urso aqui ó Mas não é esse urso que a gente vai ter que matar não galera ó É urso raro mano É urso raro Ó, esse daqui já era cara Esse daqui já era Vamos esfolar ele aqui ó Recarregar e esfolar ele Mas ele ainda não é urso raro Olha lá ó, tá escrito ali em cima O animal raro precisa ser morto Eu já tive as coisas galera Pra ficar mais difícil mano Se ligou? Pra ficar um pouco mais difícil aí ó É por aqui cara ó Opa, tô escutando barulho de urso aqui Eita mano, que isso? É um lobo Oxe, tá onde? Tá aqui, tá aqui Aqui, aqui Parou, parou Nossa, sai fora, sai fora Caraca galera Consegui salvar a mulher Ô moça, sai daqui pelo amor de Deus moça Nossa, quase que urso pegou a mulher galera Vamos esfolar isso daqui também cara Vamos esfolar isso daqui também Olha aí a carona do bicho ó Se liga na carona do bicho Cadê ó, vamos entrar aqui Porque o animal raro tá por aqui Será que eu preciso me curar? Preciso galera ó Eu tava com pouca vida e não tô sabendo, tá vendo? É só isso Moça, sai daqui moça Aonde, aonde? Aqui é uma cachoeira Ai galera, tem um túnel mano Ó, peguei C4 Mais C4 Ó, tô entrando aqui galera Banachur Kishiri Localização descoberta O urso então tá aqui dentro galera ó Parece que o urso está aqui dentro E ele deve ser bem mais difícil da gente matar cara Olha ele ali ó Já viu o bichão galera Já viu o bichão Ó o bicho vindo Corre Jay Corre que o bicho tá vindo Chega aí, chega aí urção Chega aí, corre Jay Corre, corre Corre miséria Será que... Ai, o bicho tá vindo Ai, ai, pra onde eu corro? Nossa, eu corri pra cima do urso galera Corre, 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 corre Eu quero matar ele lá fora mano Quero matar ele lá fora Vem, 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 vem Segue aí bichão, segue aí bichão Segue aí, segue aí Segue aí Ele aí galera ó Ai, 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 tô me curando, tô me curando Corre, 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 corre Corre mulher, sai da área Sai da área mulher Sai da área mulher, sai da área mulher Sai da área Opa É eu que sou seu adversário É eu que sou seu adversário Calma, calma Calma Calma, calma Sou eu Ai, 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 eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Caraca mano Deixa eu me curar galera Deixa eu me curar aqui mano Mulher sai daí Ai, ai, ai Aqui, aqui, aqui Nossa, matou a mulher galera Matou a mulher mano Matou a mulher Mas é que a mulher é sunsa velho Já era pra ela ter saído aqui ó Cair aqui embaixo Tô subindo aí vacilão Tô subindo aí Pera aí que eu vou subir aí agora Caraca mano Que mulher burra Eu falei com ela pra ela sair daqui Deixa eu me curar Pra vocês me curar Caraca galera Ai, ai Nossa senhora Nossa, me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Ai, ai, se cura Se cura aí Jay Se cura aí Jay Se cura aí Jay Se cura, se cura Corre, corre, corre Corre, sobe aí Sobe aí Nossa, nossa mano Caraca galera Quase que ele me matou ali mano Olha lá, o bichão tá empurrado O bichão tá empurrado Deixa eu tirar uma foto dele ali mano Deixa eu tirar uma foto dele ali ó Caraca Ei, ursinho Oi, ursinho Ó, ó Se liga mano Deixa eu me curar Ai, ai, ai Nossa senhora Eu pulei por cima dele mano Eu quero tirar uma foto dele galera Cuidado DJ Cuidado DJ Fica atrás da árvore Se cobre aí Usa a árvore pra se cobrir Ui Caraca mano Eu já dei um tanto de tiro nesse bicho Nossa mano Morre diabo Ai, ai, ai Será que ele vem aqui? Se ele vem aqui nessa pedra Eu tô lascado galera Se ele vem aqui nessa pedra Eu tô lascado mano Ó, ó Deixa eu me curar Que eu sei que eu preciso me curar Mano do céu Olha o tanto de tiro que esse bicho já tomou E não morreu Oi 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 Corre, corre Vem cá, vem cá Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí Ai, ai Me pegou ainda mano Tira uma fotinha do bichão Tira uma fotinha do bichão Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí ursinho 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 Ó galera ó Olha, olha Oi Corre, 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 corre Segura, segura, segura Tem outra saída aqui? Não tem mano Só tem uma entrada e uma saída Caraca mano Eu quero tirar foto do bicho galera Pra que? Pra me usar com uma thumbnail Opa, opa Será que ele entra? Se ele entrar aqui vai ser difícil hein galera Deixa eu recarregar que eu tô sem munição mano Ô, ô bichão Chega aí mano Chega aí Olha eu aqui, olha eu aqui Mano, morre bicho Nossa senhora galera Ô dificuldade de matar esse bicho velho Caraca, o bicho não morre Olha o tanto de tiro Não, agora sim ele merece uma foto galera Olha o tanto de tiro que eu dei nesse bicho mano Olha o tanto de tiro que eu dei nesse bicho Tá ligado? E o bicho demorou tanto assim pra morrer Esse foi o digno Esse foi digno, tá ligado? Eu acho que é o último mano Não sei se eu tô certo Mas eu acho que é o último animal aí Que a gente precisava É, caçar Beleza? Último animal raro mano Ó, tranquilidade O que vocês acharam galera? Foi difícil né bichão? Deixa eu esfolar ele aqui Nossa mano, que bicho que deu trabalho Aí ó Ó Chifão Eu tenho tudo E agora? Perfeito Volte rápido para o estúdio Kirat Fashion Week Se aprestes a começar As visitas estão chegando As câmeras filmando E o mundo espera com expectativas Para a revelação Da alta costura De combate Beleza Aí galera ó A gente já pode ir lá pro senhor Chifão Tá ligado? A gente já pode ir pra lá Porque parece que a gente já Como que eu vou dizer? Já pode encontrar Entregar as peles ele Tranquilidade? Aí galera Já cheguei aqui mano Vamos só terminar de criar aqui O que a gente precisava Com a pele do urso Era mochila mano Agora só tem que terminar De criar Carteira Terminar não né mano Começar a criar carteira Que até hoje Eu não comecei a criar carteira Mas tranquilo Vamos lá no senhor Chifão Entregar pra ele As peles dos animais raros Que a gente pegou Pra ele tá fazendo as roupas Pro AJ desfilar Cê é louco? Mano Sem maldade galera Claro que eu queria tirar A foto dele Pra me Pegar a thumb Mas tipo Eu dei muito tiro Naquele urso velho Os outros lá Cês puderam ver Como três tiros morreram Entendeu? Eu dei muito tiro Naquele urso Volta aí pra mim Fazer um favor E me diz aí Com quantos tiros Eu cheguei a acertar No urso Beleza? Quantos tiros eu dei No urso aí ó Vamos aqui no senhor Chifão Galera Vamos lá Oxe Não tem ninguém Que não Ué Achei que ia fazer Alguma coisa Não tem ninguém Que não galera Não tem ninguém 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 E aqui era pra tal Seu Chifão Cara Eita Eu acho que bugou Né galera Eu acho que bugou Mano Só acho que bugou Mas de boa galera De boa mano Não sei o que aconteceu Beleza? Porque era aqui Que tava marcado O negócio do senhor Chifão Que era pra gente vir Tranquilo? Mas parece que bugou Beleza? Então vou fazer o seguinte Mano Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam De tá deixando o like Beleza? De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Beleza mano? Então é isso aí ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui